Para saudações netoibáticas, seja então bem-vindo aqui ao meu canal do Youtube e depois de sair então o pack promocional da Mandarina temos então aqui mais um vídeo para a item shaw portanto, a item shaw vai ser para o dia 23 de Junho de 2020 e só um apartezinho, quando eu compro packs promocionais eles só irão aparecer ao fim de 5 horas no Brasil portanto o pessoal do Brasil tem que esperar até à meia-noite e quando passar para a meia-noite vai ter então o pack disponível que ele só mude de dia portanto temos aqui esta loja temos aqui a Bruma é uma das skins mais... há muita gente que a compra eu não gosto deste estilo assim do diabo portanto mais este com o cabelo rosa e muito mais fixe e também as asas está bastante torreirinha nos tons pretos, rosa aquela menina bem comportada mas que depois transforma em diabinha, não é? mas pronto, temos então aqui uma estrela sombria em ascensão também temos aqui o golpe de celular é só o picareta do mesmo conjunto picareta mais ou menos aquele som aqui está lá, esse guinhentos fidelux depois temos aqui Sinitaga este personagem que tem vários estilos seja com a cara tapada em máscara assim com o capuchol sem máscara depois também sem o capuchol sem máscara portanto vai ser deladino portanto afiado e pronto para a batalha parte do conjunto de Erias e Mortais 1200 D-Bucks temos também aqui o emblema é um envelopamento do mesmo conjunto temos com este envelopamento temos aqui o chrono no caso fica bem na tem as placas pandarina estou assim em baixo fixe quatrocentos portanto temos estado de areia não sei porque é que nas skins que nós temos não dá para visualizar filmes vocês estão a ver ali portanto também com a máscara tem a máscara do capucho eu acho esta skin muito fixe quando saiu o Assassin's Creed Odyssey eu achei muito parecida à personagem com a Sandra portanto temos aqui o ponto zero o estado de retorno portanto aqui a parte do envelopamento deste conjunto parece que é muito fixe aqui a parte do Erias está muito fixe peço até a água ali a ser 500 F-Bucks temos também então aqui a skin lendária que tem aqui o ponto zero onde o pessoal fica a olhar muito mais muito mais muito e havia pontos buracos negros para olhar temos então aqui esta skin que na água é possivelmente uma das skins que melhor se camufla ok depois temos aqui a Elmira a Elmira é a Vendor All Worlds e depois tem a sua versão de fogo e a versão de gelo cochila igualmente portanto a versão de fogo e a versão de gelo e aqui custa 1500 F-Bucks é uma das skins do conjunto Arte dos Arcanas disparo dinâmico portanto se nós dispararmos a arma vai mudar o que é bastante fixe não é? vejam só muito fixe mas alterar o modelo isto não tem arma ah tem ah iam isto não tem armas porque como isto tem armas? está fixe portanto e qual foi o modelo? é sério um metalheiro ali em baixo claro que não isto está bugado não é? porque isto supostamente era uma arma aqui e eles apresentam o visual do Elico e entre os bebês também está bastante acessível temos o que mandar-se com fita uiih também com fita vamos comprar au já está yeah já está uiih é muito nice temos aqui a Represália é hora de revidar parte do conteúdo RPM para ver a temporada X portanto tem esta mochila tem também com muitas cores vem a parte delas o branco e o roxo para não seguir muito finitos 500k bucks está acessível a toda a velocidade está mandarina a correr bueda depressa para que ela não saia do mesmo sítio a animação é que faz o estilo visual que nós estamos com muita depressa mas estamos sempre à mesma que se considera e super zangado não é? espere-se as pessoas à porta dos supermercados neste momento quando está o limite máximo lá dentro tem que esperar e elas ficam muitas vezes provavelmente não é? temos também aqui o pacotão Luzafruit que tem então a skin da Luzafruit a Kathleen também tem aqui a mochila amiga temos também a frutinha quicante é um envelope bastante fixe moranguinho vai andar à volta dela e depois ela clica nele e acabou não temos também as picaretas que se usam nas picaretas que se usam nas picaretas 3600 bugs temos aqui a skin sozinha com a mochila temos aqui então sozinho também o emote e as picaretas com a conjuntura obviamente existe portanto temos aqui esta loja se apoias o neto ano na loja eu te agradeço te agradeço desde já não é? estás a ajudar a mim e ao canal saíram alguns vídeos atenção que saíram alguns vídeos partilhem comentem porque eu acho que devia ter um pouco mais de feedback pelo menos tem de fazer as coisas para ter algum conteúdo diferente há coisas que vocês se calhar não sabiam desta temporada e eu fiz um vídeo singular para cada coisa dessas pequenas curiosidades podem ir ver então ao meu canal partilhem subscrevam comentem esta loja aí nos outros comentários e sobretudo deem-me então o like para eu receber o feedback netrospectives vim com vocês netweb is off arrasa